Música 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 Achei um grande grande quando Jorge era bem Ele era poder cantar o dia sim Com a simpatia do povo e alegria também Quando a paz grita das rosas troavam no jardim Tio, 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 tio Tiamo sem lagos, no, no Pode o céu cair, pode o mundo desabar O mundo de tudo a gente sempre tem o outro amigo pra encostar Pode o céu cair, pode o mundo desabar O mundo de tudo a gente ainda tem o bom motivo pra sonhar Tio, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.